São as informações relativas às carreiras públicas em que os servidores públicos estatutários enquadram-se, independente do tipo de regime previdenciário. As informações consolidadas nesta tabela serão referenciadas no evento S2200, cadastramento inicial do vínculo e admissão do trabalhador. Assim como no evento 1030, a tabela de carreiras públicas guarda informações históricas, não podendo haver dados diferentes para a mesma carreira pública no mesmo período de validade. A utilização deste evento torna-se opcional para os órgãos públicos que não possuam cargos estruturados em carreiras. No próximo vídeo, falaremos sobre tabela de horários e turnos de trabalho.